é mas não fale galera sejam mais um vídeo que é o canal sena 12 para vocês e amanhã nós hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo de ave x racer e hoje o grande prêmio de singapura então vamos lá peraí deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho vamos lá de vida dificuldade você dá para falar para estar ativado eu tenho que dar um corte aqui rapidão peraí bom galera voltei vai ter chuva em já vou colocar aqui os pneus super macios porque vai ser em pouco tempo tá então vamos lá e aí e aí vai como é que a senhora já fez nada e tá valendo grande pra singapura sendo que foi uma certa estratégia senador já abre senador já abriu pessoal e aí tá nós só esqueceu de não rodar eu não vou falar e aí 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 caramba senador se vamos lá senador se Menina a posição para o Donovan Olha aí Que prejuízo E aí o Donovan Jogou o Sona 12 para fora da pista Vai lá do Sona 12 Donovan Agora o Sona 12 Caramba Lá vem ele E aí o Sona 12 errou O Leclerc na última colocação O negócio é que é rapidão Bom galera Vamos lá E agora o Sona 12 é o último colocado Eu tenho que fazer um erro Virar volta o tanto em Sona 12 agora Caraca Pera aí galera Rápido Ai Desculpa Ai Interrompeu o vídeo Ai Então vamos lá Vamos voltar Agora vai o Sona 12 Ele tenta chegar no Leclerc Já chegou no Leclerc assim tão fácil O que é que é isso Passando aí Que eu recomeço ele É claro que não fosse nada De lá vai o Sona 12 Vai traçando todo mundo Opa Calmou Calmou aí o Sona 12 Tá nem aí o Sona 12 Olha aí O que o Sona 12 tá fazendo Penúltima colocação Segundo a volta da corrida Ele já vem pra cima do Antipenúltimo colocado Vem pra arrancar outra passagem Vem pra fazer Tá difícil Tá difícil Sona 12 Será que vai ser difícil? Eita E dona Interrompendo o Sona 12 O Sona 12 ia fazer A corrida Agora Agora O Sona 12 Foi por fora Foi por fora Ele não quer nem saber Tá competindo Pela liderança do campeonato Então ele tem que vencer Mesmo as corridas Vem que rápido Sona 12 Não é fácil não Opa E calma aí Sona 12 Vamos lá Vai lá Sona 12 Olha aí Vem pros boxes Coloca Os peões duros Opa E o Sona 12 errou Sona É a equipe do Sona 12 Com o Sona 12 errou Errou Ainda bem que todo mundo vai errar junto Só que os primeiros colocares Estão lá na frente Já começou a chover Sona Eita Que besteira Não foi culpa do Sona 12 não Tá O pessoal que errou ali Da Ferrari Olha aí Corrida comprometida do Sona 12 Mas Enquanto isso O Sona 12 está tentando Eita O Sona 12 O que que é isso A Copa Planou Tenho Certeza O Sona 12 Está todo mundo Trocando Trocando Os pneus Enquanto o Sona 12 Está sofrendo aqui Com o carro Com a Copa Não Está todo mundo Trocando os pneus E o Sona 12 Tentando chegar E se brincar Ele chega E o Sona 12 E o Sona 12 Colocou o pneu de chuva extrema Para durar O Sona 12 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 Olha aí O Sona 12 Já está chegando Ele já está chegando No pessoal Chegando o Giovinazzi Giovinazzi Jogou o Sona 12 Para fora da pista O que é isso Né Giovinazzi Eu não precisava Disso tudo Opa Calma Olha aí Giovinazzi Vassalou aqui Cé Né Vem para cima Do Raikkonen E vem para cima Do Verstappen Junto E o Sona 12 Rodou E Eita Nós Ele bateu Na traseira Do Raikkonen E rodou Agora vai ter que Chegar o Sona 12 Vamos lá Volta de número 5 Sona 12 Chegando Chegou aqui Na Jesus Colocou de lado Colocou de lado O Tentou fazer a� E forçou E faz a trapassagem No Daniel Kivett Que que foi isso Agora é chegar no pessoal Chegando no outro carro Que tem ali Mais um carro solitário Vamos lá Mais um pelotão que tá próximo Se brincar nessa reta ele chega Lá vem o Sena 12 Vamos lá Olha aí, Sena 12 Lando Maris, Sena 12 Sena 12 tentou pra cima do Lando Maris e não conseguiu Vai tentar aqui na próxima curva Aí, foi pra cima Lando Maris, Lando Maris e Hamilton Agora vai pra cima do PR Gasly também Que que é isso? Ih, faz ultrapassagem do PR Gasly Que ultrapassagem do Sena 12 Segundo Sena 12 colocado Agora é só chegar no primeiro E ele ganha E ele ganha Olha aí, Sena já chegou no Sans Mas ele disse que não vai tentar aqui não Vai tentar apenas depois de boxes Olha aí Que 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 é isso? Que que é isso, hein? Sena 12 trocando forças ali com... O Sans Opa, tem ultrapassagem mas não conseguiu Saiu muito fraco Box, box, box Beleza Ok, ok, ok Agora é só nos expressboxes, hein? Olha aí Tem dor Mas Sabe quem vem junto? Ele mesmo Carlos Sange Vem junto Todo mundo vem E o Sange Corrida É agora, hein? São as duas últimas voltas Carlos Sange Saiu muito lento Sena 12 também Parou Praticamente Parou Tenta chegar ali no Sange E não consegue Mas entra nessa curva É muito perigoso Muito perigoso Sena 12 tem que Tem que ter mais cuidado Então Vamos ter mais cuidado Ele não vem pra cima Aqui nessa curva Eu tenho certeza Que ele colocou por fora Você jogou o Sena 12 Pra fora da pista Eita Nossa O Sena 12 Tenta não vir pra cima Tenta chegar Ih, caramba Olha aí Olha aí Tentou chegar no Sange Não conseguiu É a última volta Vai ser a última volta Cruzações Cruzação Doze Última volta Tá 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 Cair um sinal aqui A câmera do Sena 12 Tô travando bastante Mas olha aí Nada mais Nada melhor Com o Sena 12 Ele vem pra cruzar a linha de chegada Eu vim pra primeira posição E olha aí Primeira retardatória da corrida Por incrível que pareça Dono Ih, rapaz Ainda tá com pena de chuva Eita Nossa Tá muito mal do ano Vim Vamos lá Lá vai ser a doze Fizou pro outro lado Pega uma volta pro outro Última curva Ah, vem Sena 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 Doze do Brasil Vim Um grande tempo Vim 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 Não Não Foi no ponto da Pega uma Mais Que Vim Sério Sério Vim 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 Sério Vim 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho